Último desafio do ano de 2022 Hoje é dia 31 do 12 de 2022 Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês Na verdade vai ser um desafio, tá pessoal? Vou colocar sementes de rosa do deserto para germinar Sementes amarelas, aí vai ter gente que vai me criticar Não tem como saber, não tem como garantir As 15 sementes que eu vou colocar para germinar aqui Eu vou garantir para vocês que a cor que vai sair vai ser amarela Pode ver pessoal Olha só, com a ajuda dessa câmera Eu vou colocar as sementes para germinar Vocês vão ver as sementes germinando em tempo real Hoje como é 31 do 12 de 2022 Daqui a 20 dias, mais ou menos dia 20 ou 21 de janeiro de 2023 Eu vou mostrar a evolução das sementes Como já está E quando essas sementes florirem Eu vou mostrar o resultado para vocês Vocês que se inscreveram no canal recentemente Sejam todos bem-vindos Eu já tenho um vídeo parecido com esse aqui no canal Pessoal Foi um vídeo, o desafio que eu fiz em 2019 Já mostrei resultado Porém tem gente que ainda não acredita Já se inscreveu muita gente no canal Mais uma vez, vou mostrar novamente Porém dessa vez eu vou mostrar um pouco diferente Que eu vou mostrar as sementes germinando em tempo real Dia 20 ou 21, no máximo dia 22 de janeiro Tem a continuação desse vídeo aqui Com o resultado das sementes germinando Vocês vão ver as sementes levantando Enfim, da germinação à floração Vocês vão acompanhar um passo a passo Vou colocar 15 sementes de rodo deserto Para germinar Primeiro passo, vou preparar a garrafa aqui Vou mostrar para vocês tudo o que eu vou fazer Veja o vídeo até o final Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Se você chegou nesse exato momento Ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Vai ajudar bastante o canal Não esqueça de deixar o joinha E se gostar do conteúdo Compartilhe aí com um amigo, conhecido Enfim, e deixe o sininho de notificações ativado Que é para vocês não perder o resultado Pessoal, vocês vão ver a semente germinando Vocês vão ver quando ela for colocar flor Eu vou mostrar tudo praticamente em tempo real Ao vivo para vocês Primeiro passo, pessoal Eu vou cortar a garrafa pet Tá? Vou ver uma altura boa aqui Para eu estar cortando essa garrafa Esse vai ser o primeiro passo Sem frescura nenhuma, pessoal Olha aqui, ó Para vocês verem que essa garrafa vai ser a mesma Que vai aparecer na gravação, tá pessoal? Aqui, ó Garrafa cortada Fazer um furo Aqui no fundo da garrafa Utilizando um ferro quente Olha só, pessoal Para não acumular água Olha só, ó Olha só, o fundo da garrafa furado Colocar substrato portaliça Aqui está o substrato que eu vou utilizar, pessoal A marca do substrato não importa Olha só Dar um pouquinho só Um pouquinho só Vou apertar muito para não atrapalhar a germinação das sementes Olha só, pessoal Praticamente Ao vivo esse vídeo que vocês estão vendo Quase em tempo real, tá pessoal? Olha só Lembrando, pessoal Que as sementes de rosa deserto Tem ela no tamanho maior Tem ela no tamanho menor Enfim O padrão do tamanho das sementes Não é igual Tem sementes mais gordas Tem sementes que são mais sequinhas Então, isso não significa nada, tá? Olha só Vou colocar aqui Umas aqui perto Que é para eu tentar mostrar as raízes crescendo Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Teve um que caiu aqui Vou pegar Para finalizar Quinze sementes Olha só Só um pouquinho Aí vai ter gente que vai criticar Mas não tem como garantir Cor de sementes Pessoal Essas sementes já é de uma planta Genética avançada Já é uma planta que eu estou trabalhando Então Não vão comparar O resultado dessas sementes Com a que você Fizer a polinização Colocar para germinar Enfim Lembrando que aqui Pessoal Já é um resultado de Ó Longos anos Que eu venho trabalhando Tá? Aqui é só para mostrar O resultado para vocês Se realmente funciona Ou não Tentar colocar bem Encostadinho Aqui Eu quero ver Tentar mostrar As raízes Olha aí Molhar Abastar a câmera Para não molhar a câmera Ó pessoal Molha bem Como é que eu vou Estar molhando Essas sementes Duas vezes por dia Uma vez pela parte da manhã E uma vez pela parte da tarde Tá? Todo dia Até ela germinar Até completar 15 dias É importante Vocês estarem molhando Duas vezes por dia Não vou germinar No sol É na sombra Tá pessoal? Pronto Colocar só um pouquinho De substrato Eu não gosto De deixar sementes Mostrando Para não pegar Apodrecimento No broto Quando começar a germinar Tem gente que deixa Mas eu não gosto não Tá pessoal? O resultado ser melhor Olha aí Ó Como eu já falei Eu já fiz um desafio desse Em 2019 Só que eu não gravei As sementes Germinando Eu não mostrei E nesse vídeo Vocês vão ver As sementes germinando Na continuação Essa Esse é o primeiro vídeo É o vídeo Número 1 Vai ter o vídeo Número 2 Que eu vou colocar No canal Se Deus quiser Pessoal Dia 20 ou 22 De janeiro De 2023 Pronto Feito isso Vamos molhar Mais uma vez É importante Deixar o substrato Bem úmido Vou colocar Uma plaquinha Com a data de hoje Que é pra vocês Acompanhar melhor Olha só Olha só Olha só pessoal Tentar mostrar pra vocês Bem ó Hoje é dia 31 Do 12 Do 12 Dois mil E 22 Essa data Vai ficar um pouco Escondida Essa parte Debaixo Porque eu vou Posicionar Aqui pessoal Olha só Onde eu vou colocar Mas vocês estão vendo Não vou mexer Vai ficar A amostra O próximo passo Vou Pegar o carregador Colocar a câmera Em uma posição Pra tá Mostrando Né Lembrando Que com o celular Normal Não tem a capacidade De mostrar A germinação Pessoal O celular Vai esquentar Bastante Então não vai aguentar Então a melhor opção É com essa câmera Aqui Pra me mostrar 24 horas por dia Durante a noite De dia De noite Enfim Vocês vão ver as sementes Levantando Em tempo real Então pessoal Durante 15 dias A semente vai ficar Nessa posição Eu coloquei um cordão Pra dar mais segurança Ao vaso Já que eu deixei um pouco Ele Tombado Por causa de cá Pendido Né Vocês podem ver Que ele tá um pouco torto Que é pra mim Tentar mostrar As raízes da alimentação Aqui ó Dessa semente Descendo Tem a semente aqui Tem outra aqui E tem outra cá Então vou Tentar mostrar pra vocês O melhor possível Lembrando Que tem 15 sementes aqui E pra finalizar o vídeo Eu vou finalizar Mostrando As sementes Que eu coloquei Pra germinar Dia 24 No Natal Hoje é dia 31 Tem apenas 7 dias Pra vocês verem Como está em 7 dias A germinação Da semente E daqui Pra dia 22 De dia 21 A dia 22 De janeiro Eu vou mostrar Em tempo real Essa semente Tá aqui ó Levantando Vocês vão ver Então quem ainda não viu A semente germinando Sem corte nenhum Pessoal Um passo a passo Elas Levantando Vocês vão ver Aqui está pessoal Praticamente 100% Germinada Olha aí Dia 24 Do 12 De 2022 Eu coloquei As sementes Pra germinar E eu estou Encerrando esse vídeo A data de hoje É dia 31 Do 12 De 2022 Com apenas 7 dias Molho Essas sementes Duas vezes Por dia Nessa primeira parte Como eu mostrei No primeiro vídeo Eu coloquei Semente de rosa Deserto Negra Vocês podem ver Que apenas Uma não germinou Meu muito obrigado A cada um de vocês Feliz ano novo E até o próximo Vídeo 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 Obrigado.